Revisar os conteúdos prioritários dentro de cada disciplina que cai no primeiro dia de prova. Então, no primeiro dia a gente vai encontrar aí uma prova mais pesada, que é a prova de redação, também a prova de linguagens e a prova de matemática, que é sempre aí, vamos dizer assim, um desafio muito grande para as pessoas que vão se submeter ao Enem. E muita calma também, entender que são anos de estudo que serão avaliados aqui no certame e que o aluno que se preparou, ele não deve temer o Enem, ele deve entender que o Enem é um processo seletivo justo e que vai ali se adequar ao que ele viu ao longo do ensino médio. Eu acho que o aluno tem que se preocupar com cinco eixos. O primeiro, o eixo sustentabilidade, é um eixo verde. Sempre existe a possibilidade de a gente trabalhar um eixo verde. Mineração, sustentabilidade, economia circular, tudo isso está dentro do eixo verde. Depois, a gente pensar num eixo educacional mesmo. Então, o que é que houve de mudança na educação nos últimos anos? Então, a gente tem aí o implemento da educação financeira no currículo escolar, educação domiciliar, os recursos pós-pandemia que foram agregados à educação, ensino à distância. Então, eixo verde, eixo educacional. Depois, pensar eixo tecnológico, fake news, o impacto das tecnologias na nossa vida, como lidar com essas novas tecnologias sem garantir aí uma ansiedade exagerada pelo uso dessas tecnologias. Eleições, é claro que é um tema em potencial, o impacto da alternância de poder no Brasil, a influência dos aspectos midiáticos no processo eleitoral, mudanças legislativas. Então, a gente teve alteração na Lei Maria da Penha, pacote anticrime, como trabalhar essas legislações dentro do Brasil para que o Brasil se sinta mais fortalecido aí no combate à impunidade, à criminalidade. Pode ser alguma coisa relacionada à corrupção, por exemplo. Então, um texto com, no mínimo, quatro parágrafos e, no máximo, cinco, evitar fragmentar demais as ideias. No Enem, é muito importante que o aluno realmente exponha uma proposta de intervenção consistente, desenvolvida, porque, às vezes, ele cita a proposta de intervenção de maneira embrionária e ele precisa fazer os desdobramentos, como essa proposta vai ser aplicada, quando, por quem, qual é o custo disso e, obviamente, os impactos esperados dentro da sociedade. A melhor organização para o texto, pensando que o Enem sempre recorta as propostas em problemas na realidade nacional, é que o aluno realmente estabeleça um enfoque de causas e consequências. Sempre que possível, começar o texto com uma alusão, um argumento de autoridade. Esse argumento pode ser uma obra literária, pode ser um filme que tenha uma conexão, obviamente, com o texto, um recorte de um filósofo ou de um autor que seja relevante para o desenvolvimento da temática no Enem. Eu sempre brinco, o Enem traz uma nota absoluta, né? A única que é exclusivamente do aluno é a nota de redação, porque as outras notas são impactadas pelo TRI, então depende dos demais conectores, né? As outras notas, elas dependem dos demais competidores e aí, na redação, é você e você definindo o seu resultado final. Porque, na média, a redação acaba tendo um impacto ali de 200 pontos. Isoladamente, ela vale mil, mas, na média, ali, ela pode corresponder a até 200 pontos no somatório do candidato. Gente, focar na redação, garantir uma nota acima de 900, pode ter certeza de que isso vai ter um impacto enorme aí, para que você alcance, realmente, o resultado que está pleiteando no Enem.